Jovens, sozinhos ou em grupo, é muita animação. E como todos, eles têm direito de reunião e manifestação de ideias e pensamentos. Os últimos movimentos, denominados rolezinhos, que acontecem em todo o país e aconteceram no último final de semana em Teresina, são analisados pelo sociólogo Benedito Carlos Júnior. Tem um mérito no rolezinho que é de mostrar que nós vivemos numa sociedade dividida, desigual e as classes menos privilegiadas estão começando a demonstrar de uma maneira não muito organizada, não muito politizada, que elas querem participar da festa. Não foram convidados, mas querem participar. O direito de manifestação deve respeitar também os direitos da coletividade e as equipes de policiais da RONI estão atentas aos últimos acontecimentos para evitar transtornos. A gente vai acompanhar tanto pela própria internet, através das redes sociais, quanto da presença dessas pessoas nas proximidades desses locais. E percebendo essa presença, a gente vai agir agora com a abordagem a essas pessoas e é lógico que se encontra um grupo, a gente faz a abordagem naquele grupo, encontrou algo de ilícito, a gente vai fazer a condução para a central de flagrantes, os procedimentos legais.